Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, rapaziada. Olha quem tá aqui de novo, ó. Eee, moleque doido. E aí, doidão, ó. O negócio é o seguinte, mano. Boquita aqui na área, entendeu? Começando mais um vídeo boladão, pode crer. O negócio é o seguinte. Deixa o like no vídeo, meu parceiro. Não faça eu dar um tapa na sua cara pra você não deixar o like, não. Deixa o like agora, mano. Clique no joinha aí, doidão. Tá com medo de quê, doido? Tá com medo de quê? Cada like que você dá nesse canal aqui é 100 mil reais no futuro, tá ligado? Então deixa o likezão aí, mano. Deixa o likezão pesado. Compartilhe pro amigo, mano. Compartilhar. Ouvi dizer que é 200 mil reais no futuro, tá ligado? Então compartilha aí, mano. Se inscreva, parceiro. Se inscreva aqui pra dar uma fortalecida mestre aqui no canal, beleza? Se inscreva aí, mano. Se você gosta da série do Boquita aqui, mano. Ó, Boquita da hora. Deixa o like, mano. Deixa o like. E hoje a situação é o seguinte, mano. Hoje a situação aqui é um negócio doido, mano. Negócio doido. Vou até tirar meu celular aqui, mano. Pegar minha peça, tá ligado? Tô com peça nova. Aqui, ó. Ó como é que nóis tá, viado. Tô com peça nova. Tá ligado? O patrão fortaleceu a pecinha nova. Meu irmão, hoje a parada é meio estranha. É meio estranha, parceiro. É meio estranha. Sabe a cara de quê, mano? Sabe a cara de quê? Eu sempre que recupero os carros top, né? Tipo, Lamborghini. Tipo, Audi R8. Tá ligado? Tipo, recupera esses carros monstro. Tá ligado? Só carrão. Porque os caras vão lá e pá, né? Rouba. Aí os donos, os verdadeiros donos, chegam pro meu patrão e pagam dinheiro pra gente tentar recuperar os carros que foram roubados, mano. Tá ligado? Mas hoje o bagulho foi meio estranho, mano. Chegou um cara lá, mano, cheio de dinheiro, mano. Falando meio assim, roubaram o kart do meu filho, mano. Roubaram o carrinho de kart do meu filho, mano. Aí eu falei, não, você tá de sacanagem, parceiro. Tá de sacanagem, parceiro. Roubaram o carrinho de kart, mano. Você é cheio de dinheiro. Roubaram o carrinho de kart, mano. E você veio aqui pra... Não, namorão, viado. Aí ele chegou e falou meio assim, não, o carrinho de kart era do meu pai. E eu passei pro meu filho, mano. Esse carrinho de kart tem valor sentimental, tá ligado? Aí eu falei, porra, mano. Vai fazer eu arriscar a minha vida por causa de um carrinho de kart, mano. Na moral mesmo, viado. Ele falou, na moral, viado. Eu pago o dobro. Eu falei, porra, agora você já... Porra, tá ligado? Agora você já falou a minha língua, parceiro. Agora você já... Tá ligado, mano? Agora você já... Porra, você sabe falar a minha língua agora da favela, hein, parceiro. Aí ele chegou e falou bem assim, beleza, então. Pago o dobro, mano. Meu carrinho de kart. A gente pesquisou, 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 pesquisou. Fomos em tudo quanto é lugar, né, parceiro? Achamos o carrinho de kart, mano. Achamos o carrinho de kart. E eu começo os vídeos, tá ligado? Sempre perto do local, mano. O carrinho de kart tá bem aqui em cima aqui, doidão. O carrinho de kart tá bem aqui em cima do maluco lá. O carrinho de kart lá. Eu vou ter que entrar aí, mano. Pegar o carrinho de kart do menino, tá ligado? Vou ter que pegar o carrinho de kart do menino. Deixa eu subir aqui, mano. Colocar a pecinha nas costas aqui. Aí, mano. Ó, GG. Tem que pegar o carrinho de kart do menino que tá por aqui. Não sei aonde. Com certeza deve ser uma boca de fumo isso aqui, mano. Tá ligado? Tomara que ninguém me veja aqui, mano. Vou ter que pegar esse carrinho de kart e ir embora o mais rápido possível, parceiro. Eita, mano. Tem um cara lá em cima lá. Qual é o fila da puta? Qual é, doido? Caralho, mano. O cara tá pregando bala, mano. Você acha que eu não te vi aí, não, né? Boa. Aqui tá aqui há três anos de experiência, doido. Cinco anos de roubo de carro. Três anos de experiência de recuperação de carro, mano. Antes eu roubava. Agora eu recupero, meu parceiro. Você tem vergonha na cara, não, parceiro. Roubar o negócio de kart, mano. Roubar o carrinho de kart, doidão. Cambar de traficante de merda. Ladrão de galinha. Cadê? Bota a cara aí, parceiro. Bota a cara aí que você vai ver que eu vou arrumar contigo aí, doidão. Bota a cara aí que você vai ver que eu vou arrumar contigo aí, doido. Na moral, viado. Cadê esses caras, mano? Ali o carrinho de... Eita, mano. Olha o cara aqui em cima aqui, viado. Tem um carrinho de kart ali, mano. Acho que é aquele ali mesmo, parceiro. Bota a cara aí, doidão. Ali, 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 ó. Eita, acertei, acertei. Acertei e foi na lata. Acertei e foi na lata, meu parceiro. Agora tem que ficar ciente aqui, mano. Vai que tem mais gente lá em cima, doido. Mano, eu tô com medo, mano. Na moral, eu nunca senti medo. É porque eu não tô vendo os caras, mano. Se eu tivesse vendo os caras, eu não estaria com medo, tá ligado, mano? Mas tá de boa, mano. Deixa eu tentar vir aqui assim, mano, ó. Deixa eu tentar vir aqui assim, mano, ó. Não consigo, mano. Não consigo. Consegui, mano. Consegui, mano. Ai, cara, eu caí, mano. Cara, eu tô sentindo uns pipocos, mano. Calma aí. Ai, caramba. Tô sentindo uns pipocos, mano. Sobe aí, porra, mano. Pulei. Ai, caramba. Vai se ferrar, mano. Não consigo pular ali, não, parceiro. Aí, estão os caras ali, mano. Caralho, doidão. Vai tomar na lata, parceiro. Qual é? Bota a cara aí, não, doidão. Bota a cara aí, não. Que bom. Aqui tá o terror da meia-noite, parceiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tão viajando. Subir, não, viado. Aqui, ó. Tão viajando, parceiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, mano, ó. Tomou na lata, doidão. Tomou na lata. O outro lá também, ó. Caralho, mano. Na moral, ó. Na moral, ó. Vai tomar, doidão. Vai tomar. Boquita é o terror, doido. Corre, Boquita. Corre, Boquita. Porra, você não é peito de aço também, não, doidão. Eita, mano. Qual é, doidão? Bota a cara, não, doidão. Eita, mano. Cara, tem muita gente aqui, parceiro. Tem muita gente aqui, doido. Olha os caras ali, mano, ó. Olha os caras ali, ó. Caralho, mano. Na moral, ainda bem que eu joguei muito Reboss 6 na minha vida, doidão. Joguei CS, doidão. Isso aqui é o quê, doidão? Ai, cara. Agora ferrou, hein, mano. Joguei CS. Eu sei usar regraudes tudinho, mano. Eu sei as paradas aqui dos pixels tudinho, mano. Estão de tirar ação com a minha cara, doidão. Joguei videogame, parceiro. Tive infância. E vocês? Então, bora lá, doidão. Bora lá. Bota a cara aí que você vai ver se eu não regaço todo mundo aí, doidão. Tem mais um? Toma. Pentebol com o meu pai lá, parceiro. Eu sou bonimira. Bota a cara aí que você vai ver, doidão. Eita, mano. Os caras aqui embaixo aqui. Qual é? Vai subir a mojada, viado? Quer pegar pelas costas, parceiro? Eita, atrás da pedra aí. Tá de atiração? Eita, o doidão ali, ó. Toma aí, parceiro. Toma aí. O bagulho é doido mesmo. Tá ligado? Perdoa ou não, viado? Perdoa ou não? Tem mais gente aí, mano. Tô escutando pipoco. Olha lá o doidão lá. Tomou na lata. Um por um. Um por um, mano. Tem mais? Toma. 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 Tá correndo pra trás do caminhão? Não adianta não, parceiro. Não adianta correr pra trás do caminhão, não. Tomou. Você acha o quê? Aqui tem cinco zóias, viado. Aqui não tem... Aqui, ó. Tem cinco zóias. Eu tô vendo todo mundo, parceiro. Tô vendo todo mundo. Deixa eu pegar esse carrinho de kart e vazar, viado. Porque senão eu vou acabar morrendo. Olha só, mano. Que luxúria, mano. O cara pagou o zóia da cara pra poder roubar esse carrinho de kart, mano. Roubar não, né? Recuperar. Eita, mano. Olha o barulhinho, ó. Ih, hul. Bora, doidão. Bora. Caralho, doidão. Que merda, mano. Aí, caralho. Eita, caralho. Cuidado, mano. Cuidado, carrinho de kart é bicho doido, mano. Caralho, mano. Que merda, doidão. Eita, mano. Loucura, mano. Loucura, doidão. Olha isso aqui. Que doideira, mano. Ué, mano. Na moral, eu tô escutando polícia. Não é possível ver. A polícia vai correr atrás de um carrinho de kart, né, mano. Aí, você tá de tiração, né, parceiro? Ih, tá a polícia aí, mano. Ixi, vai correr atrás do carrinho de kart mesmo, véi. Caralho, que tiração, mano. Nem perdoa, hein, véi. Caralho, acelera aí, mano. Acelera aí. Sai da frente aí, misé. Tem buzina. Ó, tem buzina. Caralho. Carinho de kart da hora, mano. Que isso, doidão. Cadê as polícia? Cadê as polícia, mano? Tá vindo... Eita, mano. Tá vindo as polícia tudo aí atrás, aí, mano. Eita, mano. Tem polícia aqui na frente também, mano. Ainda bem que o carrinho de kart, nós, passa em qualquer lugar, mano. Carrinho de kart é nóis, mano. Eita, mano. Eita, mano. Que isso? Calma aí, meu parça. Eita, mano. Que isso, véi. A polícia tá selvagem, mano. Ixi, ficaram pra trás, parceiro. Ficaram pra trás. Vou me esconder aqui, mano. Porque aqui ninguém me vê, tá ligado, mano? Cara, deixa eu entrar aqui, mano. Eita, caramba. Que desgrama, mano. Que doideira, mano. Caralho, mano. Na moral, esses trampos tá ficando cada vez mais difícil, mano. Que isso? Caralho, essa aqui é a área dos Mindigowski. Cara, é o carrinho de kart aí, mano. Caralho, doido. Que isso, mano. Dei fuga de carrinho de kart. Que isso? Mas aí, da horinha, mano. Gostei de dirigir essa parada aí. Vou levar lá pro cara agora pra dar a fortalecida, tá ligado? Porque o cara pagou o dobro, mano. Caralho, esses... Os Mindigos que tão morando aqui tão bem, viu, mano? Tão bem, ó. Tem até churrasqueira aqui, ó. Aqui, ó. Colocaram até uma grelha aqui, ó. Só as ideias. Caralho, mano. Aqui, ó. Busão, mano, ó. Dá pra dormir aqui, tá ligado? Se esconder. Caralho, da hora, mano. Essa área do Mindigowski é da hora, tá ligado? Pô, mano. Carrinho da hora. Consegui fugir. Graças a Deus aí. Deu tudo certo, mano. Vou entregar pro verdadeiro dono agora, tá ligado, mano? Boquita é o terror, mano. Serviço dado, meu parceiro. Serviço cumprido. Já era, mano. Já era, mano. Missão dada é missão cumprida. Falei errado, mas tá de boa, mano. É porque eu não sei muito dos ditados, não, tá ligado? Mas é nóis, viado. Caralho. Aí, ó. Vou falar logo com tu. Vou falar logo com tu que tá assistindo aí, mano. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal e compartilha. Você fazendo essas três coisas, mano. Você vai ser um cara muito abençoado, beleza? Vou logo avisando isso, mano. No futuro, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho